A Polícia Militar realizou em São José do Jacuri um treinamento simulado de explosão à caixa eletrônica. É aquele da modalidade que é chamada de novo cangaço, né? A atividade contou com a participação de diversos militares que tiveram a oportunidade de simular a ocorrência de alta complexidade, como a gente vê ali nas imagens. Na atividade foram utilizados figurantes, drone, armamentos de alta energia com o intuito de aproximar a realidade, né? Segundo a Força de Segurança, o treinamento norteia o militar em ambiente hostil e reforça técnicas e táticas de deslocamento e enfrentamento ao chamado novo cangaço. Tomara que novo cangaço, esse trem suma de perto de nós aqui, né? Vida longa São José do Jacuri, parabéns aí a todos envolvidos nesse treinamento e que a cidade continue em ordem, né? Ah, e toda a comarca sim, né? Novo cangaço, sai que novo cangaço, sai fora daqui!